Hummm, morre um dos maiores estilistas da atualidade, Van de Labo, design da Louis Vuitton da Off-White aos 41 anos de idade, deixando muita gente triste. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social notícias começando. Oi gente, o design de moda Van de Labo, diretor artístico da coleção masculina da Louis Vuitton e céu da marca Off-White, morreu nesse domingo 28 aos 41 anos de idade. Nós estamos devastados em anunciar o falecimento do nosso amado Van de Labo. Um pai, marido, filho, irmão, amigo fortemente dedicado, diz a mensagem postada na conta oficial do Instagram. Em uma conta da Louis Vuitton, a nota foi a seguinte, todos estamos chocados com essa triste e terrível notícia. Van de Labo não era apenas um design genial, um visionário, ele também era um grande homem de bela alma, grande sabedoria. A família da Louis Vuitton junta-se a todos nesse momento de tristeza com pensamentos positivos para a família desse grande pai, irmão e amigo. O famoso design morreu em decorrência de uma angiosarcoma cardíaco, uma forma rara de câncer, que é um tumor que ocorre no coração. A informação foi divulgada pela conta da Louis Vuitton nas redes sociais. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social notícias.